Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos debater a crise pandêmica no Brasil, a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, a falha de gestão do Ministério da Saúde na gestão dessa crise, a falta de vacinas no Brasil, 104 pedidos de impeachment já ingressos no Congresso Nacional. Ou seja, além de tudo, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. E por que nós vamos debater esse tema? Porque aqui em Sorocaba está sendo organizada uma carreata pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É sobre isso que nós vamos conversar com Guilherme Gustavo, ele tem 20 anos de idade, estudante de Direito, ativista liberal, conselheiro do Estado de São Paulo, coordenador de gestão da União da Juventude Livre, coordenador também da Frente Estudantil Liberal e coordenador local do Students for Liberty. O empresário Humberto Jantin, ele que é empreendedor hídrico e especialista em recursos hídricos e energéticos, há 10 anos profissional em projetos de usinas hidrelétricas e também empreendedor de geração distribuída fotovoltaica. Ele é ativista político, filiado há 5 anos no Partido Novo e líder do Movimento Vem Pra Rua Sorocaba. Pois bem, muito obrigado pela presença de vocês dois, Guilherme e Humberto. Em primeiro lugar, qual é a importância dessa carreata que vai acontecer aqui em Sorocaba? Bom, boa noite, Humberto. Boa noite, Reinaldo. Eu agradeço já o convite aí pronto, feito por você. Primeiro, a importância da carreata em si, ela tem a fundamentação de que nós temos hoje em dia um governo extremamente irresponsável que não cumpre com a sua cartilha, com a sua cartilha de governo, que não faz políticas públicas de Estado. E aqui é bom a gente comparar, é bom a gente dividir o que é política de governo e o que é política de Estado. O presidente Jair Bolsonaro sequer colocou políticas públicas de Estado para poder trabalhar a questão da pandemia no nosso país. A carreata vem nesse sentido. A pandemia se agravou, o governo Bolsonaro de nada fez para que isso fosse revertido, agora ele tenta se sair como um paladino das vacinas, coisa que ele já demonstrou que não é. E é inegável que esse governo é criminoso, esse governo é corrupto, esse governo precisa ser retirado urgentemente. Não é mais uma questão ideológica, Reinaldo, é uma questão de vida, é uma questão da vida das pessoas. A população está morrendo por falta de medicamento, a população está morrendo por falta de leito, e é nesse sentido que a carreata vai. Sentido de prudência, prudência acima de tudo. E contra esse governo que só tem feito, só tem desmantelado o Estado brasileiro. Bom, boa noite, Guilherme, Reinaldo. Obrigado também pela oportunidade de a gente estar falando sobre a carreata que vai acontecer no domingo, no outro domingo, né? Dia 18 de abril, a partir das 14 horas, na avenida Domingo Júlio, número 78. Mais conhecido em Sorocaba e região como Parque Campolim, ali na pista da caminhada, aquele parque muito importante da cidade. E dali a gente vai seguir a carreata. É importante, na esteira do comentário do Guilherme, a gente destacar alguns números que dão suporte à nossa indignação. E a indignação, por si só, ela não surte efeito. A gente tem que sair da indignação e fazer a ação, justamente o que a gente vai fazer nesta carreata do próximo dia 18 de abril. Vejam, os principais números mais recentes deste governo. São mais de 4 mil mortes em 24 horas, ou seja, em um dia. Ontem nós tivemos 4.211, hoje mais 4.200 novamente. Portanto, são aproximadamente 350 mil pessoas vítimas em um ano, está certo? Em um ano de pandemia, 19 milhões de brasileiros passando fora, acordam sem saber se terão uma refeição garantida no dia. Nós temos 15 milhões de pessoas desalentadas, desempregadas, mais 6 milhões de pessoas que deixaram de procurar o seu emprego justamente porque não há uma política de Estado, como o Guilherme falou, na direção em se promover empregos, notadamente na área de infraestrutura. Aliás, hoje tivemos o leilão dos 22 aeroportos em que buscou arrecadar algo em torno de 3,3 bilhões de reais. Parece um número interessante, mas não é muito. Não é muito. Bom, ainda nós temos, continuando os números, 192 milhões de pessoas. O Brasil hoje tem 215 milhões de habitantes, 192 milhões de habitantes ainda não tem vacina, não tomaram a sua vacina. 11 novos bilionários no país. Está certo? Então, quer dizer, nós temos uma situação, um quadro econômico e social de decadência e descalabro, talvez é o melhor adjetivo. Então, para debater esses dados, para a gente começar a discutir novas alternativas, políticas, não só de Estado, mas política de governo, para encerrar, nós precisamos ir às ruas. A gente precisa sair da indignação e ir para a ação. E é por isso que esta convogatória do dia 18 vai ser um primeiro passo, em termos locais, para que a gente possa contrapor e falar um fora Bolsonaro. Agora, a gente percebe que, durante a fase da campanha eleitoral, do então candidato, as pesquisas apontavam ele como líder de preferência, e agora, pouco tempo da sua posse como presidente, já é o contrário. A pesquisa mais recente da XP Investimentos indica 45% das pessoas considerando ruim ou péssimo ao governo e o índice de rejeição de 46%. A minha pergunta para você, Guilherme e Humberto, é, esse cenário deteriorou-se muito rápido. Na visão de vocês, a que se deve essa corrosão? É, eu posso começar? O primeiro fator que começa a deteriorar a popularidade de um presidente é exatamente o âmbito econômico. Quando a economia não vai bem, a população sente de imediato os efeitos, né? Da sua perda de poder de compra, desemprego e sem luz, sem qualquer garantia de que ele vai ser recolocado no mercado de trabalho. Então, esse, o fator da economia, ele derruba qualquer presidente. Não é o presidente Bolsonaro, foi igualmente com a presidente Dilma, em outras ocasiões em que a gente teve um cenário econômico, colocando o presidente na corda bamba. E outra coisa, um outro ponto que eu gostaria de colocar é que o pilar da economia, não só do Brasil, mas mundial, é o setor energético. Uma vez que nós temos um setor elétrico, energético, desarranjado, refém de mercados internacionais, sem qualquer perspectiva de melhorar infraestrutura, segurança, previsibilidade, a gente tem esse impacto econômico muito forte. Então, uma das causas que eu queria colocar para a queda da popularidade do presidente é um cenário econômico, que a gente não vê, no curto prazo, uma resolução sólida, factível, de colocar em prática. E tem outros aí que, eventualmente, o Guilherme pode dar sequência no comentário. Eu acredito, Reinaldo, que esse derretimento, por assim dizer, que as expressões aí que a população mais jovem, a população dos meios liberais estão usando bastante, esse derretimento, a imagem do Bolsonaro indo por água abaixo, ela significa, principalmente, os fatores econômicos relacionados à pandemia. Nós temos um governo que não conseguiu gerir essa epidemia, essa pandemia do novo coronavírus. Nós temos um governo que negou totalmente a ciência, um governo que trouxe estabilidade para o mercado financeiro. E quando a gente vê isso acontecendo na prática, a gente vê que os, tanto os mais pobres, até a classe média, que votou no Bolsonaro, o empresariado, que agora está começando a se voltar contra ele, a gente percebe que esse derretimento, ele acontece com mais frequência. Não é à toa que o presidente Bolsonaro, ele está chegando a índices alarmantes de rejeição. Então, eu acredito que um fator principal, atrelado ao fator econômico que o Humberto bem citou, é o fator da pandemia. O Bolsonaro, ele não conseguiu gerir a pandemia como ele deveria ter gerido. Aí, as pessoas, elas levantam alguns argumentos de que não deixaram ele agir, não deixaram ele trabalhar, o que é uma falácia. Todos sabem. Compete aos presidentes da República, compete aos governadores e aos prefeitos exercerem e colocarem em prática políticas públicas que viabilizem cuidar da sua população. Coisa que o governo Bolsonaro não fez. E, ao meu ver, até agora não está fazendo. Ele muda o discurso, mas a prática é a mesma. Na avaliação sua, Humberto, e na sequência do Guilherme também, vocês acreditam que esse namoro do presidente com a ditadura, teve a troca dos ministros da Marinha, Exército, Aeronáutica, a pressão, uma forte pressão e os próprios generais que saíram, disseram que não iriam dar nenhum aval ao presidente em um pensamento golpista, por exemplo. Nos bastidores, isso é muito grave, correto? Exatamente. Além de todos os problemas que nós já apontuamos aqui, ele é um governo antiliberal. Eu vou te dizer o porquê. Porque é um governo que intervém demais nas instituições. Então, ele quer intervir na Polícia Federal, ele quer intervir no Supremo Tribunal Federal, ele quer intervir inclusive na própria Petrobras, no Banco Central. é um governo essencialmente intervencionista em todos os aspectos. É incrível, nem o próprio ministro da Saúde numa pandemia dessa gravidade que nós temos tem a liberdade de montar a sua equipe, de fazer o seu trabalho de maneira profissional. Por quê? Porque o presidente da República, ele quer pessoas alinhadas a ele, mas pessoas que ele possa manipular, intervir nas instituições. Então, o Brasil passa por diversas crises, mas uma crise institucional muito forte, muito importante. Ainda mais neste momento em que a gente observou semanas atrás, fortes declarações do presidente querer intervir no Supremo Tribunal Federal, os seus admiradores querendo fechar Congresso, querendo fechar a própria, o outro poder, o próprio Supremo, enfim, são ações completamente antidemocráticas, que não não se alinham ao que a gente precisa no país, no nosso país. Então, essas forças acabam, sim, comprometendo o governo, uma vez que ele é um governo fortemente intervencionista. pegando aí o gancho do Humberto, eu diria mais, esse governo, ele foi eleito às custas dos pseudo-conservadores e dos liberais, só que esse governo, quando ele entra em prática, ele mostra que ele não é liberal e mostra que também não é conservador. Onde se pode ver um governo conservador ou um governo liberal tentar atacar as instituições de Estado, o Bolsonaro, ele tenta dobrar essas instituições que são de Estado, não são de governo, às custas do que ele quer aos seus interesses e interesses próprios e interesses familiares. Assim como ele tentou fazer com a APF, assim como ele tentou fazer com a APF e tenta fazer com o Exército e com as Forças Amadas Brasileiras. Então, você consegue ver, de fato, que esse governo, ele não respeita as instituições. Esse governo, ele quer o poder pelo poder. É isso, é basicamente isso. E é claro, Bolsonaro, ele foi um parlamentar, teve 30 anos de vida pública e dá para a gente citar aí as inúmeras falas dele. Todos sabiam, todos sempre souberam que ele sempre flertou com o ditadura, ele sempre flertou com o golpe militar de 64, ele falava isso e não parou de falar. O Bolsonaro é uma caricatura brasileira que deve ser muito bem examinada, o povo já sabia disso. E o problema de um homem assim ser eleito é que ele não irá respeitar as instituições de Estado. Assim como ele tentou fazer trocando os ministros e aí você tem a retirada de todos o alto escalão das forças armadas do governo, isso mostra a aventura golpesca que o Bolsonaro quer se envolver. E é claro que desse modo a sociedade não pode ficar calada. Mais uma vez, é por esse motivo que nós estamos fazendo essa carreata, Reinaldo. Eu como idealizador, como pensante desse projeto, dessa carreata, eu pensei muitas vezes em colocá-la na rua por causa da pandemia e a gente está seguindo aqui todos os protocolos de distanciamento social. E essa notícia quando veio para mim do presidente Bolsonaro tentar interferir nas forças armadas para instaurar um estado de sítio ou instaurar qualquer tipo de aventura golpesca que ele queira fazer, isso mostra que atos como o nosso são viáveis nesse momento. Porque nós estamos mostrando, através da democracia, o poder que o povo tem. É essa a minha colocação. Eu acredito que o Bolsonaro também não tem força para essas questões, mas nós precisamos ficar atentos, sempre ficar atentos. Aliás, Guilherme, a gente vê aí, você tem apenas 20 anos estudante de direito, um jovem liderando outros grupos, Humberto Jantim também com a sua maturidade. Essa soma de forças hoje mostra que essa nova geração não está para ficar quieta no mundo da política nacional. Não. A gente tem uma característica, Brasil, é uma leitura que eu faço, o Reinaldo e o Guilherme, que nós vamos ter boas perspectivas no cenário político. E eu já consigo observar isso de perto, principalmente nessas últimas eleições agora municipais. Vejam, cada vez mais nós temos lideranças jovens buscando participar e buscando melhorar o nosso país, sem comprometimento com as causas e objetivos pessoais. Na cidade aqui de Sorocaba nós temos um prefeito eleito jovem, portanto quebrando paradigmas. Ao lado aqui, Salto de Pirapora, meu amigo Matheus também foi eleito, em piedade também é um jovem eleito. nós temos no próprio Congresso Nacional pessoas mais jovens eleitas, Vinícius Poit do Novo, que vem fazendo, aliás, um brilhante trabalho, colocando na mídia, colocando nas redes sociais, os escândalos também do Congresso. Vale lembrar que o país, a situação pela qual nós estamos passando, não é culpa de uma única pessoa, do presidente unicamente dele. Isso tem também uma participação do Congresso e do Senado Federal, que já deveria lá atrás estar cobrando ações mais firmes do governo. Portanto, o próprio Kim Kataguiri do DEM, dentro do Senado Federal nós temos Rodrigo Pacheco, que ele também é jovem, enfim, eu vislumbro Reinaldo, e Guilherme, que nos próximas eleições, e eu torço para isso, e para isso que nós precisamos chamar a juventude, chamar os jovens para as causas políticas, para que a gente possa mudar a cara, para que a gente possa mudar esse quadro mais do mesmo. E eu acredito, sim, que as lideranças jovens, elas possam vir com outras atitudes, principalmente anticorruptivas e mais colaborativas com o país, mais igualitário e mais justo. Reinaldo, eu tenho uma análise, eu acredito que a minha geração, eu estou com 20 anos hoje, ela começa a tomar essa força política, essa dimensão, e aí não só passa desse, quebra esse estigma de que só vai às ruas o jovem de esquerda. A gente vê isso de fato mudando hoje e não é um cenário recente. Desde 2013, com a jornada de maio, a gente começou um ato onde os jovens foram para a rua, formaram-se movimentos onde as lideranças eram jovens, movimentos esses que elegeram deputados estaduais e federais, e eu acredito que é cada vez mais assunto. A gente precisa trabalhar um outro jeito de fazer política. Não é falar que existe política velha e política nova. É boa política e política ruim. A política boa a gente precisa preservar. A política ruim a gente precisa excluir, a gente precisa abolir da nossa sociedade. Pois é isso que vai fazer com que a gente avance. Eu fico feliz em ouvir isso porque me mostra que não é uma causa perdida. Mostra que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o caminho que eu estou trilhando e eu sei que é para o bem do meu país. Então, eu acredito sim que, me concordando com o Humberto, essa nova geração vem com um papel fundamental principalmente na preservação da democracia e das instituições. Nós estamos cada vez mais atentos com a política, a gente sabe mais, a gente consegue ter uma dimensão maior das coisas hoje. Eu acredito também que é graças às redes onde a gente tem um espaço e consegue explorar essa questão da política através de outros modos. Eu acredito que é assim que a gente vai conseguir superar essa política ruim que preside o país, essa política ruim que está aí e a gente está assistindo de camarote. Para concluir, Humberto e Guilherme, a gente vai ter o ano que vem uma política polarizada entre Jair Bolsonaro e aí a possível candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva ex-presidente e a gente deve ver também um aumento da oposição à Operação Lava Jato ao juiz Sérgio Moro. Na visão de vocês, é importante saber separar o papel que a Operação Lava Jato desenvolveu no Brasil, o próprio juiz Sérgio Moro, Delta Andelanhol e toda a sua equipe de procuradores? As eleições presidenciais elas têm sido muito polarizadas, não vai ser diferente em 22, né? Antes a gente tinha uma polarização muito forte entre PT e PSDB e conflitos, né? Em vários segmentos ideológicos de política programática, enfim. E hoje não é diferente, hoje a gente vê justamente PT em alguns momentos e PSDB dando as mãos, né? Para se contrapor ao Jair Bolsonaro, que ele vai se recandidatar aí no ano que vem. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar e torcer para que nós tenhamos uma frente ampla, democrática e unida para as eleições do ano que vem, né? Eu acho que não vai ser no campo ideológico, a gente precisa deixar nesse momento isso de lado e pensar em resgatar o Brasil para governabilidade, né? Para mostrar ao mundo que o Brasil teve um percurso fora da sua linha democrática, de país relevante no globo e que a gente precisa agora unir para resgatar essa governabilidade. A Operação Lava Jato foi uma operação sem precedentes na história do país em que a gente teve a derrubada de grandes criminosos do colarinho branco que foram presos, foram centenas de pessoas para a cadeia, a gente nunca assistiu isso, pelo menos eu com 38 anos nunca vi isso acontecer no Brasil mais recente. Então, inclusive, vale destacar ainda que a Operação Lava Jato começou no governo Dilma, né? E todas as políticas de delação premiada foram instituídas no governo PT. Inclusive, foi, quer dizer, alvo, né? Foi vítima da própria política. Enfim, eu quero deixar o tempo para o Guilherme. Eu acho que nós deveremos se unir em torno de um objetivo comum para resgatar o nosso Brasil e não permitir que um presidente que não tem o preparo psiquiátrico mínimo para dirigir um país da importância do Brasil. Eu quero aproveitar esses poucos segundos e convocar, convidar as pessoas de toda Sorocaba e região que vai estar ouvindo e acompanhando essa entrevista para somar conosco ou fazer em suas cidades e começar a se manifestar. Obrigado, Reinald, do Guilherme. Reinaldo, para complementar o que o Humberto falou e para expor o meu ponto, eu acredito que a Operação Lava Jato teve de fato um papel impressionante ao combate da corrupção, teve um papel impressionante ao combate das impunidades. A gente nunca viu tanto político ser preso nesse país como a gente viu na Operação Lava Jato. Nesse sentido acontece hoje uma politização do Estado para com a justiça e isso sim a gente tem que ficar de olhos abertos. Coisa que começou em algumas operações, ela vem se desmantelando até aqui. A gente tem que parar de tentar politicar o Estado e politicar a justiça. A justiça não é política, a justiça tem que ser igualitária, tem que ser justa para ambos os lados. nesse sentido, o que esse governo e principalmente o governo Bolsonaro faz quando tira do ar a maior operação que prendeu mais corruptos na história desse país, ele está dando a mão para a corrupção. Bolsonaro dá a mão para a corrupção, assim como dá a mão para a morte, dá a mão para o negacionismo. Nesse sentido, eu acredito que o cenário de 2022 e com a futura elegibilidade, agora o nosso ex-presidente Lula já está elegível, eu acredito que nós precisamos construir uma terceira via, e essa terceira via dá tempo de ser construída, para que a gente combata tanto o petismo quanto o bolsonarismo. Eu acredito que pessoas assim como eu, que fui com meus 16 anos para as ruas e manifestar contra o presidente Dilma e agora ter que voltar às ruas vai ser muito dolorido. E o mais dolorido ainda é você saber que isso é culpa do governo Bolsonaro. Bolsonaro é tão ineficiente que consegue reacender o PT e consegue reacender a chama de Lula voltar ao poder. Então, nós precisamos ficar em alerta, eu acredito que o cenário vai estar polarizado, sim, e acredito que a gente tem que combater isso com uma via democrática, uma via ampla democrática, uma terceira via construída tanto para os estados como para a federação. No mais, eu queria agradecer a oportunidade aqui que o Reinaldo nos proporcionou, agradecer ao Humberto e dizer que independente se você for de esquerda ou de direita, você não se sente representado por esse governo Bolsonaro, por esse governo genocida, que você venha às ruas dia 18 de abril às duas horas na Avenida do Domingo Júlio. O nosso ponto de encontro será lá, no Parque Campo Lima. É extremamente importante a gente construir essa via democrática, a gente construir essa frente ampla democrática. Então, eu conto com a participação de todos, o nosso ato será para todos contra Bolsonaro, não é uma manifestação de esquerda ou uma manifestação de direita, uma manifestação pela vida, uma manifestação por vacinas, uma manifestação pelo auxílio, as pessoas passam de fome. O Brasil volta ao mapa da fome graças a esse desgoverno. E nós precisamos combater isso. Então, se você é de Sorocaba, região, e está indignado com esse governo, venha para o nosso ato no dia 18. No mais, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Humberto e agradeço ao Reinado. Foi ótimo, Paulo. Nós que agradecemos aqui, então você pode conhecer um pouco o pensamento do Guilherme Gustavo, ativista liberal aqui em Sorocaba, Humberto Jantim, ativista político, a respeito dessa corrosão da imagem do presidente Jair Bolsonaro nesta crise que se agravou agora com a pandemia, há uma economia também acambaleante convocando a população de Sorocaba e região para a carreata pedindo impeachment de Bolsonaro no dia 18, às duas horas da tarde no Parque Campolim.